A SIGMA começou lá nos anos 90, naquela época eu trabalhava como office boy na FF Informática, o seu Francisco Carlos Morales, e ali eu aprendi muita coisa, ele foi me dando muitas oportunidades e fui promovido a técnico eletrônico. Porém, logo na sequência veio o governo do Fernando Collor, o país parou e eu não pude crescer dentro da empresa como ele achava que eu merecia e que eu também achava e que eu estava preparado para isso. Então, naquele momento, a gente decidiu esperar um pouco para ver se a economia melhorava, não melhorou. Então, ali naquele momento a gente decidiu como um ator, que era o momento de eu sair. E eu não decidi ir para outra empresa, decidi montar meu próprio negócio naquele momento. Então, a SIGMA surgiu a partir dali, todo aprendizado, tudo que eu tive com as pessoas que trabalhavam ali. Então, eu saí daquela empresa, com a minha rescisão, o dinheiro da minha rescisão, eu montei o primeiro computador PC-XD, nem HD tinha na época, né? Hoje a gente fala de teras, de armazenamento, essas coisas gigantescas. E naquela época era HD de 10 megas, nem existia. Então, o primeiro computador nem existia HD. Então, foi aí que eu fundei a SIGMA. O maior desafio, além do capital, que era muito restrito, o capital de gírio, toda a condição de comprar, vender, tinha que vender um para poder comprar outro. Eu acho que o principal era comunicar-se com o mercado. Poder falar, gente, olha, nós temos isso, diferente das grandes corporações, na época, a Itautec, que tinha unidade de computadores, a Monidata tinha unidade de computadores. Era questão da comunicação. Porque a gente está falando aqui de uma época que o telefone era algo muito complicado de se ter. O telefone valia o valor de um terreno, de um carro. Tornando-se SIGMA Vídeo, aconteceu um momento bem interessante. A SIGMA informática hoje estava muito consolidada no mercado. Ela já tinha um know-how muito grande. Já fornecia para grandes empresas, lotes de equipamentos. Montava-se sistema de automação comercial. Ela já estava em um estágio bem avançado, quando o computador era tudo. Já era todo mundo, ninguém mais vivia sem computador. Então, a gente já tinha um know-how muito grande. Então, a partir daí, em determinado momento, surgiu uma oportunidade. Junto ao Fernando, que trabalha conosco até hoje, o Marcos Oliveira. Estavam trabalhando em uma área de vídeo de uma outra empresa. E falaram, poxa, por que você não utiliza esse know-how que você tem na área de informática para a gente trabalhar isso em vídeo? E aí, eu falei, mas como é isso? Começaram a me explicar. Olha, a gente pega o computador, coloca uma placa de captura. E aí, você captura o vídeo através de um vídeo cassete e tal. E aí, a gente começou a desenvolver essas ideias. E aí, eles começaram a trabalhar junto com a gente. E, a partir daí, a gente montou esse departamento de vídeo. E era exclusivamente ilha de edição, somente. Não tinha outras áreas, não tinha outros equipamentos. Eu só vendia ilha de edição. O mercado de vídeo profissional naquela época, ele era muito parecido com o mercado de informática quando a Sigma começou. Ele era muito pequeno. Não havia conhecimento. Não haviam equipamentos disponíveis no mercado para poder fazer um bom trabalho. Então, a gente sempre gosta de trabalhar com algo inovador. Então, nós começamos ali na mesma situação. Era um mercado muito pequeno, muito escasso. Poucas empresas faziam as coisas que a gente fazia na época. Então, foi uma revolução. Eu me lembro de uma feira que a gente fez aqui na Oca do Ibirapuera, onde a gente colocou um cesto de lixo. E a gente colocou assim, joguem suas fitas cassetes aqui. E as pessoas falavam assim, como jogar fitas cassetes no lixo? Mas por que? A gente já estava trabalhando com DVD. Olha só, DVD. E aí, veio o clube, o bandeirão, o C4. Todo mundo falou assim, que isso que vocês estão trazendo de revolucionário aqui? Então, esse era um mercado. Era um mercado de pouquíssimo conhecimento, de pouquíssimo acesso pelas pessoas. E a gente revolucionou mais uma vez. A gente está aí há 26 anos, assim, eu não imaginava. A gente foi fazendo, fomos criando. E a consequência foi vindo, foi crescendo, a empresa foi andando. As pessoas que foram chegando para agregar, foram desenvolvendo com novas ideias. Se eu falar assim, hoje, ah, eu tive, eu sonhei isso, eu imaginei isso, eu vou estar mentindo. Eu diria que a gente foi se adaptando e crescendo de acordo com a demanda. Então, assim, não foi assim imaginado, olha, eu quero ser, a Sigma vai ser assim no futuro, não. Hoje eu posso falar como eu gostaria que a Sigma esteja no futuro, mas naquela época eu não tinha ainda essa maturidade para poder falar isso. Eu tenho coisas muito marcantes. É o crescimento, você vê hoje o tanto de pessoas que estão aqui engajadas dentro do nosso projeto, trabalhando aqui, as áreas que nós temos hoje desenvolvidas, todo esse grupo, tudo isso que cresceu, eu acho que são coisas bem marcantes, porque eu não imaginava isso. Falar do Roberto me faz sorrir, porque me traz muita alegria, né? Ele foi uma pessoa que deixou um legado muito importante, acho que não só para mim, mas para todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. É uma pessoa de altas travas, uma pessoa muito, muito para frente, me ensinou muito nessa vida. Eu acho que o povo que eu sou hoje, devo muito o aprendizado que eu tive com ele. Então, foi algo assim, foi muito bom conviver com ele. Quando ele partiu, confesso que eu fiquei muito abalado, a gente ficou muito perdido. Mas, em determinado momento, a gente falou, bom, temos que seguir. Porque não foi isso que ele nos ensinou ao longo dessa vida. Ele não trouxe tristeza, não trouxe coisas ruins, ele só trouxe alegria. Ele não quer saber vocês. Foi isso que eu passei e hoje, eu diria que assim, a dor, o sentimento fica, né? A gente ainda tem aquela questão, poxa vida, mas é muito egoísmo. Ele partiu para outra vida para fazer outras pessoas felizes. Ele cumpriu a missão dele aqui. Eu acho que ele cumpriu muito bem. Hoje eu posso dizer assim, hoje eu tenho mais felicidade em ter convivido com o Roberto do que a tristeza dele ter partido. A Sigma Video hoje se tornou o grupo Sigma, né? E a gente tem muita mudança. Tudo isso ocorreu por parte da competência das pessoas que estão à frente dos departamentos. Claro, ainda há muita coisa a ser ajustada. Mas essa expansão existiu pela demanda de mercado. O mercado exige que você hoje tenha múltiplas funções dentro de uma empresa, múltiplas plataformas de trabalho. Não permite que você seja simplesmente hoje o único, compra, acabou, desabri. O mercado parte para qualquer empresa, para todas as multinacionais, para todas as outras empresas. Então, eu acho que mesmo no momento de crise que nós estamos vivendo desde 2014, a gente vem expandindo a empresa. E os novos departamentos, então se tornou-se esse grupo Sigma. Eu vejo que a gente tem um cenário ainda muito preocupante pela frente, com questão de economia e tudo, até próprio de aprendizado das pessoas. Mas nós estamos aqui com mais um desafio. Como a gente começou a falar, era um desafio e segue mais um desafio. Nós temos mais um desafio. É fazer com que as pessoas entendam o mercado, que as pessoas se profissionalizem, que as pessoas tenham acesso, sabe? É fazer com que a coisa possa andar e formar cidadões de bem. Falando de futuro. Vamos vencer o futuro numa situação complicadíssima que nós estamos. Nós estamos vivendo a pior crise, pelo menos da minha história. Não vou falar da história do país, porque eu não vivi em outras épocas, mas acho que a gente vai viver na pior crise da minha história. Eu acho que vencer nesse cenário é acreditar nas pessoas. É fazer com que as pessoas pensem que é possível. Porque está na nossa mão. O Brasil, historicamente, não entende de governo. Quem faz o Brasil, quem faz as coisas acontecerem, são os brasileiros. Não é o governo que não dá, não é o brasileiro que faz a coisa acontecer. Eu me considero um vencedor, não financeiramente. Eu me considero um vencedor por oportunidades que eu posso dar para as pessoas hoje trabalharem aqui. A mensagem que eu deixo para os nossos clientes é o meu obrigado por confiar nessa empresa. Agradecer muito, porque são 26 anos de empenho e dedicação para vocês. É fazer com que a empresa possa dar o melhor e trazer o melhor para todos vocês. Então, eu só tenho que agradecer por esse momento. Obrigado. 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 Obrigado.